E aí galera, beleza? Aí vem vocês lá, o Brás, norte pioneiro do Paraná Estamos passando aqui, deixa o registro aqui Hoje dia 16 de setembro de 2015 São 15 horas e 50 minutos Cidade importante, muito bacana essa cidade aqui, viu? Só nata Só ouro Passa a rodovia do ladinho da cidade aqui, ó Estamos indo para Curitiba, sentido Curitiba Chave de estrada aqui, pedacinho da cidade, Venceslau, Brás Também conhecida cidade aí do norte do Paraná Com bastante influência aí na parte de agricultura, de ativismo, tá? Tudo um pouco, cidade aí, contribui Povo bacana, receptivo Rodovia passa aqui também, muito perigosa Muito cuidado, porque atropelamento Pessoas saindo aí Daí saindo da cidade E tomar cuidado dessa região aí Um lugar bonito pra caramba aqui também Hoje tá meio cinza, meio nublado Aí não dá de ver muito bacana Mas tem um salto aqui Tem um salto de tararé Um de busquen, um de bala Só pra curar aí que vocês Vão achar um lugar bem bacana aqui Nossa, curvinha aí, ó Olha de marca de caminhão tombado aí Tombadeira Os caras não respeitam, né? Lá atrás, na outra lá Partiu a carazinha Tinha um lá de Espetaçado Caminhão de maçã também Câmera fria Falou, galera Registrada, então Vamos seguir viagem Vambora Vambora Vambora